Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores e vereadoras. Estamos em pauta especial tratando do orçamento. E eu lembro que a saúde da nossa cidade passa por dificuldades. E por isso, nessa LOA, a saúde deve ser prioridade. Hoje tivemos uma reunião com o secretário da Saúde, Mauro Esparta, em que diversos companheiros trabalhadores da saúde relataram o caos do Pax da Cruzeiro, do famoso postão da Cruzeiro. Nessa reunião, foi relatada uma situação muito triste de uma profissional da saúde que atua naquele posto e que sofreu o infarto, tamanho o estresse que estão sendo submetidos esses trabalhadores e trabalhadoras. Não basta somente termos recursos na nossa lei orçamentária a serem destinados para a saúde. É necessário que se tenha uma visão de valorização dos servidores e servidoras do nosso município. Que se tenha uma visão de respeito, uma visão de consideração ao trabalho desses trabalhadores e trabalhadoras e que valorize a sua função. É inadmissível que nós tenhamos no postão da Cruzeiro pessoas hoje sendo contidas em cadeiras, em locais inadequados, em que não se tenha o mínimo de condição naquele espaço de prestar o serviço que a população de Porto Alegre merece e necessita. Por isso, nós pedimos aqui encarecidamente que o secretário Mauro Esparta ouça as demandas que foram levadas a ele no dia de hoje, tanto por representantes dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde, quanto da população local. Realmente chocante os relatos trazidos. Realmente muito tristes. Realmente preocupantes. E somente quem foi até o postão da Cruzeiro e viu com os próprios olhos e sentiu aquela situação sabe o que está acontecendo. Precisamos de orçamento para a saúde. Precisamos de valorização salarial de todos os profissionais, de todos os servidores e servidoras e principalmente uma visão mais humanizada, uma visão que realmente tenha como objetivo a saúde de todos os porto-alegrenses. Caso contrário, seguiremos padecendo do caos na saúde. Pessoas morrendo sem atendimento, pessoas que ficam 20 horas esperando o atendimento, muitas vezes, nos postos de saúde. Isso é inadmissível. Isso não pode ser tolerado. E a saúde é um dos pontos principais da nossa cidade e de toda a sociedade. Em toda a campanha eleitoral, saúde, segurança e educação são os pontos centrais de todo o debate. Mas, ao fim e ao cabo, quando existe a possibilidade de colocar em prática aquilo que é proposto numa campanha eleitoral, nós vemos o desdém, a falta de recursos direcionados, a má gestão, a escravização, praticamente, desses trabalhadores e trabalhadoras. E nós deixamos aqui a nossa solidariedade. Pedimos mais uma vez que o secretário Mauro Esparta, que nos recebeu no dia de hoje, toda a bancada do Partido dos Trabalhadores, através de um pedido do vereador Olibone, que ele tenha sensibilidade e que ele reconheça a precariedade do que está acontecendo e que dialogue com o prefeito Sebastião Mello para que seja feita uma nova gestão em toda a saúde do nosso município, mas que, principalmente, o postão da Cruzeiro tenha um atendimento adequado. Muito obrigado. 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 Obrigado.